Sempre fura a lupa, quando nós bom de paz Me lido que tá gay, triunfe, na garupa que mais embaça Eu tô chaveando de quebra, encostar na banca, fazer fumaça Nós é os moleque do problema, elas a vista e já quer graça Nós é os moleque do problema, elas a vista e médica Nós é o Trump, nós não treme, nós bota a cara e nós não corre Quer bater de frente, mistereme, feita pra ver se a...